Vamos a ver Quando eu fizer assim é para parar, está bem? Vamos a ver Estou lá para cheiro Trigueirinha de olhos vivos Vê lá se perdes O teu olhar procista Com tua graça travessa Perde a cabeça Qualquer fadista Se és cantadora de brilho Vem cantar ao desafio Mas tomatinho Não dês um passo mal dado Porque Deus já interessado Já interessou o meu destino Vá-te lá trigueirinha Dama agora a tua mãe Trigueirinha aceita o passo de bater Propeça Vá-te lá trigueirinha Dama agora a tua mãe Trigueirinha aceita o passo de bater Propeça Atira-me uma cantica de amor que diga Coisas do fogo Uma cigana que amava Como eu gostava de ser amado Ao treinar desta guitarra Se eu desfiz aquela marca Se eu desfiz aquela marca Eu vou prender o que triste O fato é final Tu é que fizeste o mal E quem o paga sou eu Bate o fato trigueirinha Dama agora a tua mãe Trigueirinha aceita o passo de bater Propeça Vá-te lá trigueirinha Dama agora a tua mãe Dama agora a tua mãe Trigueirinha aceita o passo de bater Propeça Dama agora a tua mãe